Fala galera do Videoalos Brasil e do blog dosmaster.blogspot.com Nessa videoaula a gente tá entrando aí com mais uma videoaula de CSS3, beleza? Hoje a gente vai aprender sobre cores RGBA, a gente vai então aplicar transparência em umas imagens aí pra, é, em umas imagens não, vai ser numa div, tá? Por cima de uma imagem, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso daí, utilizando o position. Então vamos lá, tô aqui com uma index aberta, tá? Eu fiz ela em HTML mesmo, só pra essa videoaula. Criei uma div, é de caixa, nela eu apliquei um edit de 300 pixels, um padding de 3 pixels, coloquei margem zero alto, background, coloquei um cinza, tá aqui, beleza? Coloquei um border radios nele aqui de 5 pixels, tá? A gente já viu esse border radios aí, tem até uma videoaula minha lá no MX Masters mostrando como fazer. Temos aqui, eu apliquei um border double, é, 2 pixels na cor cinza escuro e o que eu tenho é isso aqui, tá? Ele tá mostrando no div porque ela tá com o padding. Então vamos lá, vamos fazer assim primeiro, ó. A gente vai fazer assim, ó. Img.src, eu tenho uma imagem aqui na minha pasta, chamada de imagem mesmo, vamos chamar ela, imagem.jpg, alt, vamos deixar em branco, salvei e tá aqui a minha imagem. A gente pode dar um widget, né, ali de 300 pixels, opa, 300 pixels e tá lá. Né, já fica melhorzinho ali pra gente ver. Então, a gente vai fazer o que aqui nessa, nessa, nossa div? Eu quero aplicar aqui, uma div por cima dessa minha imagem, tá? Como se fosse um, um, uma descrição dessa imagem, tá? Como se fosse uma videoaula mesmo, mostrando aí a descrição. É, transparente, né? A gente vê isso muito em slides na internet, a gente pode até utilizar ela pra fazer isso também, tá? Então vamos fazer assim, ó. Aqui dentro dessa div caixa eu vou abrir uma div com, opa, div com uma class, vai ser a class txt, vai ser um txt que a gente vai colocar. O texto que a gente vai colocar vai ser o texto de teste. Quanto t, né? Texto de teste. E você pode ver que ela já aparece acima da minha imagem. Vamos primeiro dar uma formatadinha aqui. Vamos abrir aqui nossa div caixa. Vamos chamar a class txt. Eu quero que ele tenha um, um, background. Um, background, cinza escuro. Opa. E, vamos aplicar um padding de 5 pixels, pra gente ver o que é que vai acontecer. Então ele preenche todo ali aquele espaço. A gente pode também dar um font, jogar um bold, é, 12 pixels, areal mesmo, numa cor branca, pra já ficar parecido com uma descrição. Mas eu não quero essa minha div aqui em cima não. Como é que eu vou fazer isso então? É, com o position a gente pode jogar ela absoluta sobre essa minha imagem. O que é que eu vou fazer aqui então? Vou jogar um position absolute. E você pode ver, olha, ele já fica aqui por cima da minha imagem, com o padding da div mãe. O que é que eu vou fazer aqui? Ele tá mostrando o texto com o padding de 5 pixels, mas eu quero que ele tome todo o espaço da imagem aqui, tá? Então vamos fazer assim, vamos aplicar um widget de 290 pixels, pra gente ver se ele já pega ali. Beleza, ficou o tamanho legal ali pra gente. Mas, eu quero que essa minha tarja, ela fique aqui abaixo. Então o que é que eu vou fazer? Ela tá, é, no top da minha imagem. Eu quero que ela fique no bottom. Eu quero que ela fique, é, em 5 pixels, acho que é 3, são 3 pixels. Eu quero que ela fique 3 pixels abaixo do bottom, acima do bottom, desculpa. Então eu vou fazer assim, ó, bottom 3 pixels. Só que no momento em que eu jogo 3 pixels nesse meu bottom, ele vem aqui pra baixo, 3 pixels do browser. Eu quero que ele fique 3 pixels em relação a minha div mãe. Então eu vou jogar um position, position relative na minha div caixa, que é a div mãe. Então todo objeto em position absolute, dentro da minha div caixa aqui, ele vai pegar relativo a minha div caixa. Então ele vai ficar dentro, olha só. Já fica dentro da minha div e já fica aqui com a separação de 3 pixels. Beleza? Então, é, você pode utilizar esse position relative aí, e position absolute, pra você, é, aplicar uma caixazinha. Se você quiser colocar aí um anúncio, por exemplo, é, de redes sociais, aqueles, é, YouTube, Twitter, Facebook, que fica do lado assim. Você pode aplicar também, fica bem interessante no seu site. Mas hoje a gente vai aprender sobre cores RGBA. Então vamos lá. Tá, é, você pode ver que a gente conseguiu passar essa nossa div aqui pra baixo, mas eu quero ela transparente. Você pode ver que não dá pra ver o fundo da imagem. Então a gente vai chegar aqui nesse nosso background. A gente vai querer que ele tenha o RGBA. O que que significa ser RGBA? RGB, a gente já sabe que é o padrão de cores utilizado na web 2.0, né, que é o padrão que o W3C, é, que é do W3C, né, R é o red, que é vermelho, G é o green, que é o verde, e o B é o blue, que é o azul. E esse A aqui, o que que é? O A é a opacidade da nossa imagem, da nossa div, no caso. Então vamos aplicar isso aqui. Eu quero que ele tenha zero de red, vírgula, zero de green, vírgula, zero de blue. Então ele vai ser preto, vírgula, eu quero que ele tenha 0.5, então vai ser 50% de opacidade, certo? Então ele vai ser na cor preta, 50% de opacidade no meu preto. Atualiza a página e você pode ver que ele já pega a opacidade de 50%. Mas, como é que eu faço pra utilizar outras cores? Você que não tem muita prática aí, de... Eu sei que não tem aí em mente cores, que ninguém vai ficar decorando números pra gente saber cor também. Tem uma coisa bem legal que você pode utilizar, o seu próprio Paint, você pode fazer isso daí. Você vem aqui em iniciar, todos os programas, acessórios, vem no Paint. Você pode abrir aqui, vem em cores, editar cores, definir cores personalizadas e aqui você tem toda uma arsenal de cores pra você utilizar. Você pode ver que aqui do lado tem aqui, ó, vermelho, verde e azul, que são exatamente aquele padrão de cores aqui, ó, red, green e blue. Então vamos pegar uma cor aqui, vamos pegar um azul, esse azul aqui. E eu quero que ele seja um pouquinho mais fraco, eu quero que ele seja aqui, ó, aqui. Vamos jogar esse azul aqui. E a gente vai aplicar mesmo em 50%. Então o que é que eu vou fazer? No vermelho lá eu vou aplicar esse 40%. Vamos aqui, ó, o primeiro parâmetro é o vermelho, vamos aplicar 40, tá? Vamos ver aqui. O segundo aqui também é o green, que é o verde, né? O verde aqui tá em 81, vamos aplicar aqui também. 81. E o blue é... 221. Vamos aplicar esse 221 aqui, 221. E a nossa opacidade a gente vai querer de 50% também. Então ele tem que ficar azul com a opacidade de 50%. Vamos ver? E tá lá, pegou a mesma cor que a gente selecionou aqui. Então você pode estar utilizando isso aí no seu site, que fica uma forma bem legal pra você utilizar. Beleza? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe seus comentários e até a próxima videoaula. Tchau.